A hora de falar de coisa boa, e quando a gente fala em coisa boa, não tem como não se lembrar da pane de nani. A pane de nani, gente, que tá presente na minha casa todos os dias com as suas delícias. E hoje a gente vai falar de duas coisas que eu sempre peço porque eu sou apaixonada. A nossa, Filipe de Sardinha, que é maravilhosa, né Fê? Vamos cortar ela pra mostrar o quanto ela é fofinha? Não, gente, essa pizza é tão fofinha. E ela é realmente com aquele gostinho de pizza de casa de vó. Com certeza, cara. Né, Fê? Fê, a gente trouxe também hoje o baguete lixado. Esse aqui é com queijo. Olhem aqui, ó. Todas as baguetes têm queijo, né, Carla? Vou mostrar pra vocês. Olhem o que é essa baguete, gente. Ela tem o quê? Tem queijo dentro. Essa é uma vegetariana, tá? Ela tem queijo. Além do queijo, vai tomate, cebola. Que delícia! Azeitonas. Olha aqui, gente. E essa aqui também pode ir na teleentrega? Tudo na padaria vai na teleentrega, menos a dona e a pendente. Isso não, Fê? Fê, vamos falar um pouquinho daquelas tortas, que eu que sou uma formiga, né? As tortas aqui da Panidinani são incríveis, gente. Eu amo a de negrinho e branquinho, a Marta Rocha é insuperável. Tem também a de ganache com ovos moles, né? Ganache, é. Tem a chocolate e ovos moles. Tem a praline, que é doce de leite com rastanhas. E ganache de chocolate também é muito gostosa. E essas tortas a gente pode pedir em tamanho pequeno, em tamanho de torta mesmo. Grande, isso dá de 20 fatias. Em fatias, gente. Pra quando a gente tiver em casa assim, ó, eu quero um docinho. Tem entrega também em fatias. Tem a torta, isso mesmo. E são maravilhosas. Eu entendo de doce, como ninguém, porque eu amo doce. Tem também os doces gourmets, que são incríveis, não é, Fê? Claro, e tem os negrinhos, branquinhos, casadinhos. E aqueles doces normais. O quindim, que também é maravilhoso. Novidade, quindim de nozes. Que é maravilhoso. A Fê me mandou, gente, a gente comer rezando. Rezando. Fê, todos os pães são feitos um pouquinho antes de entregar pra pessoa. Isso mesmo. Então, assim, ó, de manhã cedo a gente não tem os pães. Você começa a preparar os pães de manhã cedo pra serem entregues da tarde. Pra pessoa poder receber ele fresquinho. Porque essa, esse que é o objetivo da Pânidiname, gente. É resgatar aquela coisa de tu comprar na padaria com o pão morrinho, como a gente fazia antigamente atrás, né? Isso mesmo. Você pode vir pegar aqui na loja, que fica na 24 de outubro, antes de chegar na Tokstok, bem do lado da Tokstok. E também a Pânidiname entrega. Isso. A gente tem dois WhatsApps, que é o 984-988-576 e o 984-199-429. Além do nosso telefone, 3207-8607. Ah, e outro recadinho. Agora que tá fazendo filme com a Colegre, tem também a Sofia e o pão. Tem. E que pão, hein, Fê? É o nosso pão de fermentação natural pra sopa. Maravilhoso. Com aquele cremezinho, uma sopinha que é um verdadeiro creme. E que a gente pode também pedir aqui, né? Isso mesmo. É isso aí. Por isso que a gente ama a Pânidiname e não abre mão dela. Fê, super obrigada por hoje. Eu que agradeço. Mas, igual, claro, amanhã já tô aqui de novo. É... 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 Tchau.